Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse teto aqui, será que isso é isopor ou gesso mozão? Não sei. Quer aprender galera, quer saber como é que faz esse lindo teto? Era assim ó, 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 e ficou assim. Quer saber? Não perca esse passo a passo que ficou o que mozão? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo de foguetão. Você que tá com o teto, o teto da tua casa, isso mesmo, que não é aquela laje que os tijolos ficam desaparecendo, ou sua casa é de telha, ou simplesmente tua casa tá no grosso assim ó, no concreto igual tá essa parte minha aqui, nós vamos estando, pegando esse cômodo aqui que vai ser nosso novo estúdio, tá? Nós estamos reformando ele, foi construído e vai ser nosso novo estúdio. Então desde já, já confirma sua inscrição, se inscreva no canal, isso é uma forma de você tá me ajudando. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um rebaixamento rápido, fácil e barato, tá? Gastando muito pouco. Tá vendo aqui ó, isso aqui é uma lajezinha que foi batida né, e a gente vai tá revestindo. Tá vendo que deu muita diferença da tábua né, na hora que tirou, na hora que pedreiro ele tirou, deu diferença. Se eu fosse maçar, fazer qualquer outro tipo de trabalho aqui, eu ia ter que gastar muita massa, eu ia esperar muito tempo pra secar, duas opções aqui. Ou rebaixa de drywall, ou rebaixa de gesso, ou a terceira opção que é a mais baratinha, eu vou rebaixar com o que? Com isopor, tá bom? Essas placas de isopor eu compro aqui no Rio de Janeiro, tá? Essa aqui é um por um, você pode comprar que é cinquenta por um né, que é menor. Eu preferi um por um, porque esse tetinho meu aqui tem aproximadamente dois metros quadrados, tá? É, é dois metros, deixa eu ver. É, dois metros quadrados ele tem. Olha aqui, essa placa vai cobrir quase ele todo, tá vendo? Vai pegar aqui ó, beleza? E eu vou ensinar pra vocês como é que cola, como é que faz recorte, tudo bem legal. Tá vendo aqui? Nessa parede aqui depois nós vamos fazer um trabalho, não sei se a gente vai aplicar gesso, ou se nós vamos botar drywall e depois fazer uma pintura. Já deixa nos comentários aí o que você gostaria de ver na parede, se você gostaria de ver um drywall, se você gostaria de ver algum tipo de placa de gesso, ou até mesmo algum tipo de efeito. Lembrando que eu vou aplicar o isopor do jeito que ele tá, e nós vamos fazer um trabalho de acabamento aqui, não vai ser massa acrílica, não vai ser massa corrida, e não vai ser pintura. Vai ser algo que já vai ficar definitivo, tá? Eu vou botar o isopor cru, vai correr as sancas, isso tudo eu vou estar mostrando no vídeo de hoje. E nós vamos fazer um acabamento que você vai ficar surpreendido. Então deixa nos comentários aí se vocês querem a continuação desse vídeo, tá? Pra gente poder estar trazendo. Pronto, falhou um bocado, mas vocês já viram que a gente vai estar colocando aqui, rebaixando com isopor, tá? Esse isopor vai ser colado direto no teto. Eu já tenho o meu ponto de luz aqui, que é o ponto de luz central, então o corte da caixinha vai ser aqui. Eu no meu caso não vou cortar porque é aquele esplafão, né? O meu vai ficar embutido, né? De sobrepor. Se você for botar aquelas luzes embutido, você... Só direcionar o fio, você puxa o fio pra onde você quer, faz o recorte e põe embutido. Eu tenho esse vídeo ensinando no canal também. Não tem problema nenhum, tá? Se caso que é uma lâmpada, depois você saca e troca ela, sem nenhum tipo de problema. No meu caso aqui, hoje vai ser bem fácil, porque eu só vou passar os fios pelo isopor, vou botar o plafão aqui e tá pronto. O mais interessante é eu mostrar com vocês como é que nós vamos colar, com o que eu faço o recorte e a sanca daqui que vai ser bem interessante, que vai ser o que vai dar o charme aqui. Então vou pro corte aqui e vou ensinar pra vocês a fazer a sanca pra gente vir colando, beleza? Ó, vamos lá. Vou fazer o corte pra gente poder fazer a sanca. O vídeo aqui é completo, tá, galera? Vou ensinar o passo a passo completo pra vocês. Tô usando essa placa de isopor aqui, uma placa de 30 milímetros ou 3 centímetros. Tá? É uma placa anti-chama. Isso aqui você encontra em fábrica de isopor ou em grandes armarinhos, né? Como é que se dá o nome? Papelaria. Papelaria, tá? Nas grandes papelarias. Eu, por eu comprar na fábrica, uma placa dessa pra mim aqui sai a 3,80, tá? Se você for comprar de repente num armarinho, eles compram pra revender, você vai encontrar mais caro. Eu tô falando o preço, o custo do que eu comprei pra quanto vai ficar, tá? Aí, se na tua cidade for mais cara, a culpa também não é do Denis, tá bom? Como é que a gente corta, ó? Eu gosto de utilizar assim, ó. Eu uso o maçarico ou você esquenta aí na... No fogão. No fogão. É isso aí, ó. O que eu vou fazer? Eu esquento uma faca pra quê? Pro corte sair bem certinho e não esfarelar o isopor, tá? Você vai ver que o corte vai ficar bem simétrico e não esfarela o isopor. Então, isso me ajuda bastante na hora do acabamento final. Então, ó, simplesmente é isso. Esquentei minha faca, vou cortar uma só pra vocês verem e vou passar a medida pra vocês, ó. E se tiver um bom estilete também? É. O meu aqui, ó, já tá com 10 centímetros essa parte aqui, ó. Olha isso. Olha o acabamento que perfeito, ó. Tá vendo? Bem perfeito, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a medida pra vocês. Quais são as medidas? Um com 10 centímetros, um com 7 centímetros e um com 4 centímetros. Eu vou ensinar vocês a fazer aquela sanca 3 andar. Tá vendo? Essa sanca 3 andar. Essa minha é de gesso e é bem miudinha. E é cara pra você comprar. Eu vou estar te ensinando a fazer uma que vai dar uma aparência mais bonita e mais barata, tá? Lembrando que depois nós vamos fazer acabamento em tudo. Então o que que eu vou fazer? Eu cortei uma de 10. Eu vou vir aqui agora. Vou medir. Vou cortar uma de 7. Vou cortar uma de 4. Pro vídeo não ficar muito grande sendo repetitivo, é simplesmente isso. Você vem aqui, ó. E mede 7, ó. 7 centímetros. Tá vendo aqui? Eu tô medindo aqui pra que vocês possam ver, ó. 7 centímetros e 7 centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Apoio, passo a foca quente, corta e assim sucessivamente. Na hora da colagem eu vou mostrar pra vocês como é que a gente monta a sanca. Beleza? Ó, vamos lá. Vamos pra colagem, tá? Tem algumas maneiras de você colar. Cola de... É, cola quente que é o que eu vou utilizar. Cola de isopor ou até mesmo uma massinha acrílica. A cola de isopor... A cola quente é algo que cola mais rápido, tá? Ó. Você vai só aplicando. Não precisa aplicar muito, tá? Ó, eu já sei a medida mais ou menos dessa régua que vai ser colada aqui em cima. Então vocês estão vendo aqui o que eu tô fazendo? Fazendo tipo como se fosse uns morrinhos. Ó. Pronto. Passei uma vez só. Passa bem nas pontinhas, tá? Que é pra poder colar bem só nas pontas. Ó. Ó. Fiz isso. O que é que eu faço agora? Eu vou sobrepor... Essa aqui é de 10, tá? Eu vou sobrepor a de 7, ó. Boto bem coladinho. Dá tempo da gente andar com ela, tá? Porque a cola... A cola quente ainda tá... Impossibilita a manusear, ó. Fiz isso aqui, ó. Olha que top. Colei. Colou, encostou, colar na hora. Agora o que que eu faço? Eu vou colar essa outra peça aqui em cima, tá vendo? Que é pra... É, que é de 4. É, que é de 4 centímetros. Pra fazer os 3 andares. Tá vendo que eu dou uma calculada mais ou menos. Ó, dou uma calculadinha nela, venho aqui, ó. E passo a linhazinha aqui, ó. Por quê? Porque essa é mais fina. Na hora que eu apertar, ela se espalha. Lembrando que dá vai vir acabamento, coisa e tal. É a maneira mais rápida de colar essa aqui, tá, galera? Ó. Duas melecadinhas aqui, ó. Passo a passo completo pra vocês, hein, ó. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou vir e vou colar de 4 centímetros, ó. Mesma coisa, ó. Bota, tá vendo? Estou fazendo sozinho, ó. Não tem dificuldade. Você também consegue fazer aí, ó. Andei com ela, acertei. Sempre acerta ela todinha, ó. Acertei aqui, ó. Acerta a parte de cima. E voa lá, ó. Fiz isso, ó. Acertei uma sanca de 3 andares. Top de linha. Ficou top, mozão? Ficou também. Olha só, vou tentar mostrar pra vocês aqui no teto, ó. Se eu não cair, né? Não dá. Muita calma, né? Ficou. Olha isso. Pra que vocês entendam. Só pra vocês verem. Arrasou. Show? E ela vai ser encaixada dessa forma lá, tá? Ó, não é assim, nem assim, tá bom? Ela vai ficar assim, ó. Beleza? Então vou fazer as outras aqui. Só isso já vale teu like, tá, galera? Só isso já é um vídeo. Só ensinar a fazer essa sanca aqui já é um vídeo. Já vale seu like. Então deixa seu like aí e que eu vou terminar de fazer as outras e vou ensinar vocês a fazer a colagem, tá? Vai ficar super coisa linda. Ó, vamos lá. Já fiz o furo onde vai passar meu fio. Como eu falei, o meu não precisa ser o corte que não vai ser... Vai ser aquele plafom. Gesso cola, tá? Você pode colar também com massa corrida, massa acrílica. Aí depende de como vai estar teu teto aí. Vou fazer uns pontos. Como eu falei pra você, o meu teto tá muito ruim, tá? Ficou bem desnivelado. Se o teto ficar bem certinho, você não precisa botar esse tanto todo de gesso cola. Eu tô botando bastante que é pra mim ter regulagem. Devido o teto tá muito de regulado lá, um lado mais alto ou outro lado mais baixo, eu tô botando esses pontos que eu que vou regular ele na mão, tá? Aí eu que boto o gesso cola, vou apertando um lado mais ou do menos e regulo ele pra que ele fique bem reguladinho. Mas praticamente é isso aqui, tá? Duas placas aqui vai dar pra mim fazer tranquilamente. Ó. Boto só um pouquinho mais pontinha só pra ela se encaixar. E o acabamento é que vai fazer tudo ficar bem friozinho, tá? O acabamento final, né? Quando a gente for finalizar, a gente vai tirar todas as juntas coisas e tal. Pronto. Fiz isso aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar pro teto, tá? Pra colar. Isso aqui encostou, automaticamente ele já cola, tá? Isso aqui é bom auxílio de duas pessoas, tá? Eu tô sozinho, a placa é grande. Mas vamos tentar aqui. Mas como é leve, né? Bem leve, ó. Bem leve, ó. Tá vendo? Pego aqui, ó. O que que eu faço? A minha, eu já vou regular que as próprias sanca, ela já vai fazer acabamento, tá? Ó, então regulo aqui, ó. Levo ela lá no canto, ó. Encosto lá. Tá vendo? Ela já começa a colar. Sou baixinho, mas eu acho que eu consigo. Ó. Eu tinha que ajudar, né? Só apertando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como é que é bem fácil. Agora aqui eu subo na cadeira pra eu poder passar meu fio aqui, tá? Ó, já colou. Agora eu vou passar o fio. Tá vendo aqui, ó. Meu no caso tem dois fiozinhos aqui, ó. Tá tudo desligado, tá, galera? Desliga a tua energia. Ó. Passei os meus fios. E agora a gente volta a colar. Tá vendo? Vou ensinar a vocês também a colar a sanca. Ó. Bem coladinho. Tá pegando aí, legal? Coitada linda. Ó. Já colei, tá vendo? Esse papel também, onde botou os pontos de gesso. Pronto. Pronto. Qual que a brecha que ficar, a própria sanca faz o acabamento, tá? Se ficar alguma brechinha em algum lugar, tipo aqui, ficou brecha. Na hora que eu vi ela com a sanca, devido a ela ter 10 centímetros, tá vendo? Ela faz o acabamento. Então não tem problema nenhum, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Vou colar a outra aqui. Vou mostrar pra vocês o recorte. E vou vir pro... Pra fazer o acabamento. Ó. Vou colar a segunda placa, no caso a segunda e última minha aqui, né? Olha como é que é bem fácil. Serviço tranquilo. Claro que se fosse mais no alto, né? Ó, alinho aqui, tá vendo? Aperta, ó. Olha como é que já vai dando acabamento, ó. Tá vendo? Ó. Ficou só pequenininho, né, galera? Tá expansiva. Cola muito rápido, tá vendo? Já soltei a mão, sem problema algum. Agora é só a gente vir colando aqui, fazendo acabamento. Lembrando que essa emenda aqui, eu vou tirar no produto que eu falei que eu vou mostrar pra vocês. Qual que vai ser, tá? Então essas partes aqui, a gente vai tirar com o produto. Ó. Essa emendinha aqui, depois some tudo. com o produto que eu vou aplicar e vai ficar o quê, mozão? Coisa linda. Então, galera, colei aqui. Vou esperar só puxar um pouquinho, cerca de 20 minutinhos, e vou vir mostrando, colando as sanca pra vocês. Ó, vamos colar as sanca. Mesma coisa, ó. Gesso cola, tá? Passa o passo completo, hein, galera? Passa bastante gesso cola aí. E agora aqui, ó. A parte de cima, tá? Ó. Pra que fique bem coladinha. Passa uma trilhazinha, né? Que o gesso cola, ele vai se espalhar. Por isso que é bom a gente cortar bem certinho nossa peça, não deixar ela passando muito, que é pra gente não ter problema. Ó. Fiz isso aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. E colo minha primeira peça, ó. Sempre assim, ó. Parece que é mágica, né? Ó. Só faz só a limpezinha, tá? Lembrando que depois ainda vai ter acabamento. Olha isso. Já dando um acabamento quase perfeito. Agora eu vou mostrar só como é que fica o encaixe da outra, pra vocês poderem ver como é que vai ficar. Olha isso. Agora a outra vem aqui, ó. Olha isso, como é que fica a torta. Olha. Só um pouquinho pra trás, ó. Aqui a gente regula. Ó. Vem, meusão, como é que ficou? Foi bem difícil. Perfeito. Ó. E aqui você vai dar uma reguladinha, tá? Entre um e outro. Ó. Beleza? Aqui é só eu dar uma afastadinha nela pra cá. E pronto. Perfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou colar. E você vai me perguntar, Denis, esse corte 45, vou tá deixando na finalização desse vídeo como é que faz o corte 45. Porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. O intuito desse vídeo é a gente mostrar como é que a gente, como é que você transforma o teu teto aí que tá no telhado, que tá na laje grossa, ou que tá igual o meu aqui no reboco, num lindo teto, ó. Agora eu vou fechar toda essa parte aqui, tá? Com essa sanca aqui. E vou trazer a finalização pra vocês poderem tá vendo. Finalização do trabalho, galera. Ó o espetáculo que ficou. Pega a visão aí, moça. Vamos dando um requinte detalhe pra vocês verem aí. Daquele tetinho. Bem feio, né? A esse teto aí. Super, super coisa linda. Lembrando que não tá acabado, tá? Eu só colei o isopor. Tem as emendas pra fazer. Tem todos os cantinhos. Todos os arremates. Que vai ser no segundo vídeo. Se vocês quiserem ver o segundo vídeo, a gente vai tá trazendo o segundo vídeo pra vocês. E vai tá mostrando como é que a gente vai transformar, né? A gente vai arrematar esse teto. Vai ficar super coisa linda. Já te garanto. Você pode entrar já com a massa corrida aqui direto. Emaçar e pintar. Se quiser. Mas eu vou entrar com outro produto aqui que eu não vou precisar pintar, tá? Eu já vou fazer o acabamento nele. E já vai ficar super coisa linda. O acabamento vai ser nas sancas. E vai ser aqui no teto, né? Então deixa nos comentários aí se vocês quiserem ver o segundo vídeo. Deixa joinha nesse vídeo aí. Diz se agradou vocês, se ajudou vocês. A gente vai tá trazendo agora na parte que é de telha, tá? Eu tenho essa parte que é na parte da laje. Vou trazer na parte de telha também o outro vídeo. Se vocês quiserem ver, deixa nos comentários aí. Tá dando pra pegar legal aí, mozão? Super coisa linda. Olha aí. Que transformação. Olha isso, galera. Top demais. Quem é que vai chegar na tua casa e não vai dizer que isso aqui não é um teto de gesso? Ninguém. Depois de acabado, né? Assim já tá lindo, tá, galera? Assim já tá lindo. Mas claro que depois do produto que eu vou aplicar aqui vai ficar mais coisa linda ainda. Então, galera, desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando, ó. Gastei aqui... Foi 10, 20 reais. Bota aqui 30 reais nesse teto, do jeito que tá. Aonde você vai conseguir fazer um teto desse por 30 reais? Um abraço a todos. Fique com Deus. E esse teto de isopor que parece gesso. Ficou o quê, mozão? Foi linda. Valeu, galera.